E nesse inquérito, doutor Saltz, o senhor instaurou agora no final do ano passado, justamente para apurar essa qualidade do ar em Porto Alegre, ficou constatado de alguma maneira que a fiscalização estava voltada mais para o porte de cargas, para os veículos coletivos? Não, a fiscalização já vinha sendo feita pela IPTC, só que parecia ser mais uma ação de fiscalização. Então, qual talvez seja a virtude desse inquérito? Ele mostrou que essas fiscalizações podem integrar a criação de uma política pública de melhoria da qualidade do ar. A Brigada Militar, a nossa Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, que há muitos anos tinha se afastado da fiscalização do trânsito, a Brigada Militar voltou a fiscalizar, não o trânsito em si, mas as emissões produzidas por automóveis. Até a semana passada, nós entregamos para o Comando Ambiental da Brigada Militar um opacímetro, através do Termo de Justamento de Conduta, entregamos o equipamento, deve ser o mesmo em relação ao Comando de Policiamento da Capital, para que os batalhões da Polícia Militar em Porto Alegre também tenham condições de fazer essa fiscalização. Porque nós estamos também tratando isso em nível de juizado especial criminal. Existe uma contravenção penal que é emitir fumaça acima dos padrões estabelecidos. Ora, o veículo que é vistoriado no opacímetro e se constata que ele está lançando aquele efluente acima do permitido, em tese ele está cometendo essa contravenção penal. Então, nas autuações feitas pela Brigada Militar, eles já lavram o termo circunstanciado e nós já temos dezenas de proprietários de veículos, veículos de passageiro, caçambas, caminhões, transporte coletivo urbano, inclusive, cujos proprietários das frotas responsáveis respondendo no juizado especial criminal pela poluição que causam. Perfeito. Nós falamos até agora em operações da EPTC, mas no dia a dia, Wagner, se o agente da EPTC percebe que aquele veículo está emitindo gases acima do nível permitido, como é que ele procede? Ele ataca o veículo? Como funciona isso? Como ocorre? Se for um veículo da frota pública, é muito mais fácil. No momento que ele pega o prefixo, esse veículo já está no nosso sistema para ser vistoriado. Já nós vamos ao encontro do terminal ou ao seu estacionamento para poder fazer essa vistoria. Agora, a frota particular é um pouco mais difícil. O que ocorre? Muitas vezes acabamos recebendo até denúncia de outras pessoas sobre veículos que estão poluindo. Esse, se não for possível a abordagem dele no momento e possa se levar o equipamento para fazer o teste na hora, é enviado ao proprietário informando a situação e abrindo as portas do setor de vistoria da EPTC para ele ir fiscalizar, não fiscalizar, mas fazer o teste no veículo para realmente ver se está acima ou não da poluição. E não é uma ação fiscalizatória, e sim uma ação que ele vai lá e recebe seu laudo e poderá levar o seu veículo para conserto. Também nessa ação, a EPTC tem no seu site qualquer veículo, automotriz, gasolina, GNV, álcool ou diesel, pode agendar na EPTC a sua vistoria, que ocorre normalmente no sábado de manhã, que é uma ação onde a pessoa não vai ser lavrada o auto de infração, e sim o laudo sabendo se o veículo está acima ou não, está conforme a legislação. Por falar em infração, Wagner, neste caso que eu coloquei, a infração é considerada grave? Tem ideia de multa para isso? Sim, é uma infração grave, é destinada ao proprietário do veículo, não ao seu condutor, cinco pontos na habilitação do proprietário, além do valor de R$ 127,69 essa infração. A promotoria recente também reuniu empresas de ônibus, houve uma proposta de automonitoramento pelas empresas, a partir daí elas ganhariam um selo de qualidade e com esse selo esses veículos não seriam atacados. Essa é a ideia da proposta, porque a empresa que vai aderir a essa ideia do automonitoramento, ela tem que ter alguma vantagem por fazer parte dessa estratégia de combate à poluição atmosférica. Qual seria a vantagem que ela teria? É abordada nessas blitz regulares feitas pela IPTC. Então a IPTC vai, junto com o Ministério Público, desenvolver um selo, nós estamos chamando de selo verde, que vai dizer que aquele veículo é automonitorado, então vai ter lá veículo automonitorado, e quando esse veículo passar por dessas que todas as terças e quintas-feiras a IPTC faz aqui em Porto Alegre, ele não vai ser abordado. Claro, isso para a empresa de ônibus significa que ela não vai perder tempo, porque uma medição de um veículo desse leva no mínimo 10 ou 15 minutos, então atrasa a linha, o passagem chega atrasado no seu destino, causa um desconforto para o motorista, para a própria gestão da frota. Então o empresário se deu conta disso, que é muito melhor ele mesmo organizar essa rotina de fiscalização na sua garagem, no horário que o ônibus, a posição dele, madrugada, noite, seja lá o que for, e aí ele vai apresentar esse laudo da medição das emissões periodicamente para a IPTC, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para garantir a manutenção daquele selo que garante essa situação sem ser abordada nessas blitz regulares. Então é algo que interessa a todos, porque garante mais fluidez no próprio sistema e possibilita que a estrutura de fiscalização da IPTC, que é boa, mas eu não tenho ideia de quantos veículos circulam em Porto Alegre hoje, diariamente, Hoje não tem essa informação. Mas são centenas de milhares de veículos que essa outra centena de milhares de veículos possam ser fiscalizados pela IPTC. Porque o que acontece hoje é que a fiscalização está ocorrendo basicamente sobre aquela frota regularizada, aquela que tu chega numa garagem, numa oficina e ela está lá. E essa outra frota informal circula, caminhões velhos, ônibus velhos, veículos em péssimo estado de conservação. Então o que a gente pretende também por isso é inverter a lógica da fiscalização. É fazer com que os órgãos de fiscalização atuem mais em relação a essas frotas autônomas. E aquelas frotas regulares vão ser automonitoradas nas suas próprias garagens. Agora outra coisa que o cidadão, o condutor tem que entender, é que a queima do gás carbono hoje é responsável pelo efeito estufa e também pelo aquecimento global. E não só isso, Marco. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente nessa época do inverno, umidade, baixas temperaturas, ocorre um fenômeno chamado inversão térmica. Então isso potencializa em muito as doenças respiratórias que afligem grande parte da nossa comunidade nessa época do ano. As pessoas não conseguem muitas vezes estabelecer a relação que tem entre a qualidade do ar e a quantidade de doenças respiratórias. Mas tenho absoluta certeza que se todo mundo tiver um ar em melhor qualidade para respirar, a quantidade de enfermidades também vai diminuir sensivelmente. Então, do aquecimento global e tudo mais, tem uma questão de saúde pública que está envolvida nisso. Porque a questão ambiental está intimamente ligada com a questão da qualidade de vida e a relação direta disso é a saúde de cada um de nós. Então, se tivermos um ar em melhor condições, provavelmente haverá menos doenças provocadas por esse tipo de contaminação. Ok. Nós estamos chegando ao nosso final do programa, mas a IPTC tem ainda dois minutinhos para dar aquele recado aos condutores, aos condutores aqui de Porto Alegre. Em primeiro lugar, gostaríamos que qualquer cidadão que estiver sendo motorista ou não, ele pode utilizar o telefone 118, pode informar, pode acessar o site da IPTC, o que tem em seu veículo pode procurar a IPTC sem medo da autuação, e sim marcar, agendar a sua vistoria, verificar seu veículo, se ele tem alguma dúvida, se ele está mantendo ele em ordem. E aos que forem, numa operação de blitz, esse então mantém a calma. Vamos fazer o teste, é tudo regulamentado, o aparelho é aprovado pelo Inmetro, é feito vistoria, aonde o vistoriador vai fazer a vistoria, e caso tiver foco, sim, então ele vai ser autuado e vai ter seu documento apreendido para a sua regularização. Por isso que é muito melhor usar essas ações preventivas, que a própria IPTC disponibiliza e é um serviço muito interessante, que tem que ser por isso destacado. Qualquer motorista de Porto Alegre pode ligar, agendar a vistoria, vai gratuitamente, vai ali no pátio da IPTC, recebe o laudo, já sai dali sabendo qual é o problema que o carro tem, volta com a certeza de que, como cidadão, ele está fazendo algo para melhorar a qualidade do ar que todos nós respiramos, o risco de uma autuação. Então, o objetivo dessas políticas também é educacional. E é isso que nós temos que fazer. A grande diferença vai ser essa, quando nós conseguimos mudar a cultura das pessoas e cada um saia com a convicção de que é também responsável pela qualidade do ambiente que nós vivemos. Ok. Também tem o seu minuto final, em nome do Ministério Público, para o cidadão que, cedo da manhã, sai com o seu carro aí pelas ruas de Porto Alegre e, às vezes, não tem essa consciência que o senhor agora colocou. Pois é, todos somos responsáveis, corresponsáveis pela melhoria da qualidade do ambiente em que nós vivemos. Mas esse inquérito que nós temos em tramitação na promotoria, Marco, ele está conseguindo alcançar os objetivos esperados, até muito acima da expectativa, pela parceria que nós encontramos. A parceria da IPTC, a parceria da Brigada Militar, seja através do Comando de Policiamento da Capital, seja através do Comando Ambiental da Brigada Militar, os sindicatos que representam os transportadores de passageiros de Porto Alegre, os transportadores de cargas, transportadores de lotações, transportes escolares. Porque a gente percebe, Marco, numa reunião, numa audiência pública como essas, que todos têm a dimensão da gravidade do problema. Mas parece que o que falta, muitas vezes, é aquele impulso inicial para que cada um comece a sua parte. Então, a grande virtude desse inquérito foi essa. Ela levantou um problema que todos são responsáveis ou corresponsáveis pela regularização. E nós estamos encontrando, graças a Deus, coro. As pessoas estão dispostas a resolver o problema em conjunto. E eu tenho a absoluta convicção que essa é uma experiência vitoriosa que poderá servir de modelo para outras ações. E é por isso que, em nome do programa, Conhecendo o MP, eu estou lhe dando os parabéns pelo seu trabalho à frente da especializada de defesa Pente em Porto Alegre. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela participação. Também agradeço à IPTC por ter enviado aqui ao programa o coordenador de operações, Vagner Cruz. Mais uma vez, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, voltaremos com mais um programa de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Eu acho que deu para dar recado, né? Tchau, tchau. Obrigado.